Oi crianças, tudo bem com vocês? Essa semana iremos trabalhar o projeto Educação Ambiental, com o livro O Solo Está Vivo, do grupo Epagro. Este livro nos mostra a importância do solo e sua biodiversidade, que são as plantas, os animais, os seres humanos, ou seja, todos os organismos vivos que desempenham um papel importante no bem-estar humano, da produtividade agrícola e da sustentabilidade ambiental, dos espaços rurais e urbanos. Agora, vocês irão assistir um pequeno vídeo sobre o que é o solo. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na terra? O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o solo são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Mas isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E como atividade dessa semana, para trabalhar o solo, a nossa atividade será plantar um pezinho de alface. Vocês irão receber essa garrafa, que será o nosso vasinho. Olha só, ela já irá com a terra. Vocês receberão também esse saquinho com a terra vegetal, que será colocado por cima desta terra, para depois plantarmos a mudinha de alface. Vamos plantar? Vamos lá. Como a tia Natália falou, nós já temos a terra no vasinho, já vai assim pronto para casa para vocês. Aí vocês vão abrir o saquinho com a terra vegetal, colocar dentro, pede para a criança colocar, se quiser pegar com a mão, se quiser pegar com o assílio de uma colher, tanto faz. Olha que legal. Vai colocando até preencher todo o nosso vasinho. Vocês viram que lindo que ficou o nosso vasinho? Tem as tampinhas que nós colamos aí embaixo da garrafinha para fazer o pezinho. Colocando a terra vegetal, vai fazer um buraquinho, dois buraquinhos, porque vão duas plantinhas. A tia Natália fez com o dedo, dois buraquinhos. Aí tira a mudinha, coloca, dá uma apertadinha. Nessa hora, o papai, a mamãe ou o responsável ajuda a criança. Isso, olha lá, tá vendo? Aí tira a outra mudinha e planta as duas mudinhas. Aí, se necessário, vai completando com a terra vegetal. Olha que lindo que ficou. Olha, vai ficar assim o nosso vasinho com os nossos pezinhos de alface. Aí, aqui dá para vocês observarem o sol. Olha, nós temos a terra e a terra vegetal. Legal, né? Espero que vocês gostem e se divirtam muito, viu? E também, essa semana, nós trabalharemos o Dia do Soldado. O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto. Esta data celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham na luta pela proteção da nação. Vocês também receberão um chapéu de soldado, que vocês irão usar para assistir e dançar a música do Marcha Soldado. Coloca o chapéuzinho na cabeça da criança e, a hora que estiver tocando a musiquinha do Marcha Soldado, incentiva a criança a dançar, a fazer os gestos. Vamos assistir o vídeo com a musiquinha? Marcha Soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha Soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha Soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. E essas foram as atividades da semana. Espero que gostem e se divirtam muito. Beijo, tchau.